A Lua Defender o poder local, os trabalhadores e as populações Esta é a caravana do protesto, da luta e afirmação Eu creio, camaradas e amigos, que esta iniciativa do CETAL tem hoje uma grande importância para quem trabalha na administração local porque coloca questões da maior importância naquilo que é por um lado, aquilo que é o património que foi construído ao longo de muitos anos e que mudou completamente a face deste país imaginemos o país na altura do 25 de Abril e aquilo que o poder local transformou e os trabalhadores da administração local estão intimamente ligados a essas profundas transformações e hoje há muitas localidades deste país onde o saneamento onde a recolha de resíduos, onde os arruamentos nada disto teria sido construído e conseguido se não fosse o poder local democrático e é esse poder local democrático que está hoje sobre fogo destas políticas liberais e deste governo de direita e o ataque que está a ser feito é um ataque dos mais violentos que até hoje foi desenvolvido porque já não é a primeira vez que estas coisas acontecem mas aquilo que está em marcha é o desmantelamento do poder local democrático tal como nós o conhecemos e naturalmente que nesta ofensiva estão em perigo muitos postos de trabalho e estão em perigo os direitos dos trabalhadores da administração local por isso esta iniciativa do CETAL tem esta importância acrescida que é de defender intransigentemente o poder local democrático mas ao mesmo tempo ligando aos direitos que os trabalhadores alcançaram ao longo destes anos e que naturalmente têm toda a legitimidade para continuar a defender eu sou trabalhador de uma autarquia a autarquia de Lisboa há muitos anos tenho este aspecto jovem mas já cá estão uns anos valentes em cima e até posso dizer-vos que se as regras da aposentação não fossem alteradas eu era um daqueles que já estaria a caminho da merecida aposentação porque já cá estão quase 40 anos de trabalho na autarquia claro que nos últimos anos a minha ação tem sido no movimento sindical na CGTP na União dos Sindicatos de Lisboa no sindicato e este sentimento que tenho também enquanto trabalhador da agressão local é que nós camaradas e amigos vamos ter pela frente um período da maior importância onde se vai jogar o nosso futuro enquanto trabalhadores mas também muito do futuro do país porque a destruição que se pretende não vai trazer nada de bom não vai fazer avançar coisa nenhuma pelo contrário vai retirar direitos das populações vai criar mais dificuldades das populações e por isso esta é uma luta que temos que assumir em duas frentes e Lisboa está hoje e outras autarquias já confrontadas com situações de uma grande incerteza e esta grande incerteza traz naturalmente preocupados e angustiados os trabalhadores quanto ao seu futuro porque aquilo que vem sendo dito é uma confusão enorme que procura naturalmente instaurar essa confusão nos locais de trabalho para que nós tenhamos maiores dificuldades em responder e em defender os nossos direitos feitas as contas como sabem Lisboa reduziu para cerca de metade as suas freguesias e o senhor presidente da câmara diz que aquelas freguesias que são metade 23 vão receber mais dinheiro do Estado e das transferências do que recebiam as 56 e vão ter mais ou seja mas a câmara diz ele vai continuar a ter centralizados determinados serviços bom camaradas e aqui há qualquer coisa que não vá de certo como é que menos freguesias recebem mais dinheiro e como é que a câmara vem dizer que continuará a ter os serviços mais importantes e onde se concentram mais trabalhadores por isso neste momento creio que nós sindicatos representativos dos trabalhadores do setor temos pela frente um caminho muito importante um caminho em que vai ser necessário um profundo conhecimento do que está em causa e o esclarecimento dos trabalhadores nós vamos ter que duplicar ou triplicar as nossas reuniões com os trabalhadores no sentido de nos prepararmos para o que aí vem mas a resposta que foi dada e creio que a resposta que também continuará a ser dada no plano geral já no próximo dia 27 creio que também já foi anunciado e por causa do orçamento de Estado o orçamento de Estado que é uma afronta e uma forte penalização do que quem trabalha nós já no próximo dia 27 como disse vamos novamente à rua vamos novamente demonstrar o nosso protesto vamos com a nossa força dizer não a este orçamento e vamos dizer e afirmar que há alternativas a esta política que tem sido seguida e vamos continuar com certeza a lutar porque a luta é difícil e é uma luta prolongada mas eu acho que nós com este empenhamento temos vindo a demonstrar construindo a partir dos locais de trabalho um espírito de unidade entre todos só assim poderemos de facto enfrentar o que aí vem por isso eu não vou alongar-me mais quero mais uma vez felicitar o Estado por esta excelente iniciativa pela importância que tem e pela importância que vai ter no futuro e creio que este é o caminho que temos todos que levar para a frente um grande abraço a todos vamos à luta porque a luta é o caminho muito obrigado obrigada camarada para terminar dizer-vos mais umas palavras este é o momento o momento em que nós encerramos esta caravana do protesto da luta e da afirmação da defesa do poder local dos trabalhadores e das populações uma caravana que percorreu este país o território continental tendo feito mais de 9 mil quilómetros e contactando em todos os distritos com as populações locais com os trabalhadores com os locais de trabalho é uma caravana que visa afirmar perante as populações e perante o país a importância do poder local dos trabalhadores da administração local e dos serviços públicos locais esta caravana foi possível de concretizar com o trabalho com o empenho com a militância de centenas e centenas de delegados sindicais de ativistas sindicais por todo o país mas também foi possível de concretizar através da dedicação do esforço dos camaradas que mais permanentemente acompanharam esta caravana ao longo destas seis semanas o Sérgio o Inácio o Sousa o Macário e o José Catalino para eles também vai o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento e uma salva de palmas vai ou não vai? e para terminar mesmo dizer-vos o seguinte camaradas dia 27 o nosso lugar é à porta da Assembleia da República temos que ganhar o Presidente da Câmara para de novo autorizar a nossa deslocação em plenário para São Bento e dizer-vos que a forma como estamos a ser tratados por este governo e por estas políticas é uma forma miserável é uma forma que não podemos aceitar há alternativas a CGTP tem apresentado propostas concretas que visam soluções alternativas a esta política é importante conhecê-las é importante sabermos que não estamos só a dizer que esta política não serve estamos também a dizer quais são as alternativas como é que se pode ir encontrar soluções que não penalizem os trabalhadores porque é uma coisa que todos nós temos que ter presente no momento que vivemos e no momento imediato que vamos viver não há sociedades sem trabalho nós chegámos aos patamares de desenvolvimento que chegámos por força do trabalho por força dos trabalhadores por força da nossa capacidade da nossa inteligência e da nossa força de trabalho alguém se apropriou ao longo destes séculos dos meios de produção e compra a nossa força de trabalho esse alguém não tem o direito de sempre que lhe dá jeito desvalorizar o nosso papel não tem o direito de sempre que lhe dá jeito reduzir a nossa força de trabalho a valores miseráveis e a tentar subjugar-nos a sociedade desenvolveu-se graças ao trabalho graças aos trabalhadores não foi pelo dinheiro que se chegou ao desenvolvimento foi pela nossa capacidade de trabalho e pela nossa capacidade criativa e pela nossa inteligência portanto camaradas nós temos o direito de lutar contra esta injustiça nós temos o direito de ser felizes bom dia a todos muito obrigada e a luta continua e a todos que nós temos o direito de ser felizes e a todos que nós temos o direito que nós temos o direito de ser felizes Obrigado.